Vamos contar a história de uma mulher muito importante na Bíblia chamada Raquel, que se encontra no Antigo Testamento. Raquel era a filha mais nova de Labão, irmão de Rebeca e tia de Jacó. Jacó se apaixonou por Raquel e acreditou em trabalhar sete anos para Labão em troca da mão dela em casamento. No entanto, Labão enganou Jacó e na noite do casamento, ele entregou sua outra filha, Leia, em vez de Raquel. Jacó só descobriu isso na manhã seguinte e ficou chocado e irritado. Então, Labão permitiu que Jacó se casasse com Raquel também, em troca de mais sete anos de trabalho. Jacó amava Raquel mais do que Leia, e ela era sua favorita. Raquel, por sua vez, era estéreo e não conseguiu ter filhos, enquanto Leia deu a Jacó quatro filhos, Rubem, Simeão, Levi e Judá. Raquel ficou com inveja da irmã e pediu a Jacó que seus filhos. Jacó, então, teve filhos com Bila, serva de Raquel, que lhe deu dois filhos, Dan e Naftali. Finalmente, Deus ouviu as orações de Raquel e abençoou com um filho, José. Mais tarde, ela também teve outro filho, Benjamim, mas morreu durante o parto. Raquel foi enterrada em um lugar chamado Efrata, que mais tarde se tornaria Belém. Raquel é considerada uma figura importante na história de Israel, pois seus filhos, José e Benjamim, se tornaram tribos de Efraim e Benjamim, respectivamente. Ela é muitas vezes retratada como uma mulher bonita, mas também como alguém que sofreu muito, especialmente em sua incapacidade de ter filhos. A história de Raquel e Jacó é uma das histórias mais famosas da Bíblia e é uma lição sobre o amor, a lealdade e a importância da família. Se você gostou deixe o seu like, se inscreve em nosso canal e ative as notificações para ser avisado de mais vídeo, e obrigado por assistir, fiquem na paz. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho